Primeiro dezembro de 2017 Apenas para reforçar nesse primeiro ano O detalhe de crime ambiental que ocorre com frequência Principalmente feriadores, três semanas e na segunda-feira O crime ambiental é a situação dos veículos e aqui percebe-se claramente A sua área da lua para desovar Existe uma lei municipal que proíbe esse tipo de conduta Alertando-nos aos responsáveis pelo município Aos responsáveis pelo estado, pela linha verde Por telefone 0800, na ouvidoria e na sede de imprensa Para replicar para os técnicos responsáveis pela situação E ao Ibama Nacional E uma providência para que isso se repita Além do que, esta área aqui é a APA do Pochim É uma área de prevenção ambiental Mais ainda foi aditivo o veículo automotivo circular na praia A circulação de tartaruga, desovando, fazendo indicações Tomando só, acasalando aqui as grandes numeradas de arsíquios corais É intenso Por que as autoridades municipais se omitem, calam? Nós temos mais de um milhão e meio mensal De rol da Petrobras e o passivo ambiental Para ser usado em áreas e atividades ambientais Esse dinheiro vai para o sumidouro Como a legislação não exige a divulgação E nem os órgãos públicos Defensoria pública, Ministério Público Não exige a divulgação Basada na lei 15257 Que é a lei da transparência Tudo é um silêncio Tudo é uma escuridão Vai para o buraco negro E esses crimes são recorrentes Transveito com motores na linha da restiva Subida de tartaruga para animais indicações E continua assim O silêncio não é um anonimato da história da sociedade E não vai ter o que contar para as suas futuras gerações A não ser quando for interpelada silenciada Como estão silenciando agora Linha ambiental Napa do Cochim Com a cumplicidade do silêncio das autoridades Num espaço estadual e florais Apesar dos arregos constantes Por meios eletrônicos, telefone E os canais em específico de comunicação Para denúncia e soluções Fica o silêncio deles E a nossa agonia O nosso desassossego E o nosso poder de nossa função Verba existe Dinheiro é mais Agora para fazer pirotecnia Espetacularização E fazer uma congruência Uma sobreposição de atividades Que é inerente ao poder público Mas as atividades que são específicas Determinando a secretaria Dentro do Instituto Nula Então são pessoas que vivem De polir a imagem Para se perpetuar No pseudo poder Na pseudo soluções E aqui morre Aqui desaparece o ambiente Para depois espetacularizar Quando uma Casualmente Vente sovar Ou aparecer algo Uma vez na vida Quando hoje é recorrente Foram 1.027 Em cálice em 2016 600 nidificações comprovadas Filmadas Poucas envolvidas Por questões De que acontece Todas é Acima de 99% Quer dizer É uma área fértil Uma área virgem E ele se omite Se traveste Se traveste de responsáveis Se traveste de poder Se traveste Se otorga no cargo Mas as suas atuações São nulas E a sociedade Silencia Compris Existe aqui Mais um crime ambiental Recorrente Diário Na Arpa do Pochim Na área de praia Que acompanha 16 quilômetros Entre a folha da margem Direita do rio Pochim E a folha da margem Esqueira do rio Pochim Crime ambiental Recorrente Com a cumplicidade O poder público Estadual Federal Municipal E o silêncio A sociedade Desassossegado Inquieto Angustiado Praga Lagoa do Pau Porém Imperador do Brasil Puta que pare